Olá, sou Fernando Bartoloni. No primeiro vídeo dessa revisão de conceitos fundamentais, falamos sobre desenhos e representações de estruturas em linha em química orgânica. Nesta parte 2, veremos como representar de forma adequada reações em química orgânica. Primeiramente, é importante diferenciar entre dois tipos de representações de reações que são comuns quando discutimos mecanismos de reações. A primeira é a de equação química, que é a representação de uma transformação química balanceada que pode ocorrer em uma ou mais etapas. Vamos usar como exemplo a reação de tercbutanol com ácido clorídrico concentrado que produz cloreto de tercbutila e água. Uma forma ruim de representar essa equação química seria assim. Apesar de estar correta, tendo em vista as fórmulas moleculares das substâncias envolvidas, essa representação não indica com clareza o que está acontecendo a nível de estrutura das moléculas e conectividade dos átomos. Portanto, é preferível que estruturas em linha sejam empregadas na representação de equações químicas, para fins de elegância e clareza. Reagentes, muitas vezes, são representados acima da seta de reação, de diversas maneiras. Também é comum encontrar equações químicas que indicam a adição de um reagente ou a geração de um produto diretamente na seta de reação, quando se deseja dar o foco em outro aspecto da transformação, por exemplo, na formação de um dos produtos em específico. Solventes e condições experimentais, como a temperatura de reação, podem ser convenientemente representados abaixo da seta. Quando uma transformação química é realizada em mais de uma etapa experimental, também é comum representarmos os reagentes envolvidos em cada uma das etapas de preparação, de forma numerada, acima da seta de reação. Nesse exemplo, a acetona reage com o brometo de etil magnésio em éter dietílico como solvente em uma primeira etapa. Na segunda etapa, a adição de uma solução aquosa ácida leva à formação do produto final, 2-metil-butan-2-ol. Quando luz está envolvida como reagente, podemos representar isso colocando o símbolo H-ni acima da seta de reação. Nesses exemplos, a crivagem homolítica de uma ligação bromo-bromo, formando bromo radicalar, e da fotoisomerização de transestilbeno para cisestilbeno, são mediadas por um fóton de energia luminosa. Como cada reação pode ser induzida por energia de uma frequência diferente, o uso dessa notação H-ni deixa implícito justamente esse aspecto, de que apenas luz de energia adequada servirá como reagente da transformação. Outra letra grega, Δ, pode ser usada para indicar o aquecimento do meio reacional, quando colocada abaixo da seta de reação. Por exemplo, quando o butanamida é hidrolisado em meio básico para butanoato, essa reação é conduzida em condições de refluxo sob aquecimento. O segundo tipo de representação de reação que iremos discutir é o de etapa elementar. Etapa elementar é a representação de uma única etapa dentro de um mecanismo de reação. Como acabamos de ver, uma equação química representando uma transformação mostra reagentes iniciais e produtos finais, respeitando a estequiometria. Se tal transformação química ocorrer em mais de uma etapa, cada uma dessas etapas poderá ser representada por uma etapa elementar, com seus respectivos reagentes e produtos e chegando ao mesmo produto final da reação global. Por exemplo, essa é a equação química de reação de terquibutanol com ácido clorídrico concentrado que produz cloreto de terquibutila e água. Entretanto, esta transformação ocorre em três etapas elementares diferentes, que juntas compõem o mecanismo de reação. A protonação do álcool para a formação de um cátion oxônio, a eliminação de água e geração de um carbocátion e a adição nucleofílica de cloreto ao carbocátion, levando ao produto final. O mecanismo ainda pode ser completado com a indicação do fluxo de elétrons envolvidos na quebra e formação de ligações. Esse é assunto para nosso próximo vídeo. O mecanismo pode ser representado como três etapas elementares discretas ou como uma sequência de reações. Nessa representação, fica clara a participação do íon oxônio e do carbocátion como intermediários dentro do mecanismo. Com isso, terminamos de falar sobre a representação adequada de equações químicas e etapas elementares em química orgânica. No próximo vídeo, falaremos sobre a representação adequada de setas. Até lá! Até lá!